Estou aqui de novo O fim, baby, baby Volta pra mim Porque você me deixou Perdido sofrendo eu tô Pense em nós, por favor Diga que você também sofre por mim Que eu aqui bebo e choro E é todo dia assim Diz que ainda não vai acabar Ouça um coração que vai falar Prometo só te amar, te amar, te amar, te amar E você vai ver Eu faço qualquer coisa pra você voltar Pra mim beber Prometo só te amar, te amar, te amar, te amar E você vai ver Eu faço qualquer coisa pra você voltar Pra mim beber Estou aqui de novo Pra insistir mais um pouco É que eu não aceito o fim Baby, baby Volta pra mim Porque você me deixou Perdido sofrendo eu tô Pense em nós, por favor Diga que você também sofre por mim Que eu aqui bebo e choro E é todo dia assim Diz que ainda não vai acabar Ouça um coração que vai falar Prometo só te amar, te amar, te amar, te amar, te amar E você vai ver Eu faço qualquer coisa pra você voltar Pra mim beber Prometo só te amar, te amar, te amar, te amar E você vai ver Eu faço qualquer coisa pra você voltar Pra mim beber